Maternidade, uma das fases mais importantes na vida de uma mulher. Cheia de descobertas, com reajustes na rotina e que precisa de apoio. Mas apesar de tudo, essa fase é coberta de preconceitos quando a mãe está no mercado de trabalho. Larissa atualmente tem 26 anos, engravidou quando tinha 19. Depois que teve seu filho, a dificuldade para arrumar emprego ficou ainda maior. Eu parei de trabalhar, aí eu tive ele, com os três meses eu já comecei a querer trabalhar, voltar a trabalhar. E pelo fato de ele ser três meses e amamentar no peito ainda, ser amamentado pelo peito, eu sofri bastante preconceito, porque eles ficam falando, ah, se o tipo é doente, quem vai cuidar, e se amamentar e começar a vazar, como é que você vai fazer? A falta de compreensão e a flexibilidade do empregador são algumas das barreiras enfrentadas pelas mulheres que engravidam. Muitas oportunidades são negadas, desrespeitando a legislação. Estudos realizados na Fundação Getúlio Vargas apontam que metade das mães que trabalham são demitidas até dois anos depois que acaba a licença. Tudo isso devido ao preconceito de que somente as mães devem cuidar de seus filhos. Se você tinha filho, você não era contratada. Mesmo que você fosse capacitada ao cargo, tudo, eles preferiam as solteiras. Eles não são recém-casadas, então pior ainda. Pode ser feito em paralelo, tem o cuidado com o filho e pode também trabalhar. Acho que não é nenhum impeditivo cuidar dos filhos e atuar profissionalmente. Acho que são questões distintas. A legislação brasileira garante a empregada grávida o direito à licença de 180 dias em casa, sem prejuízos no emprego e no salário. Mas mesmo com o direito garantido no papel, muitas vezes a lei é ignorada.